Em Teoflotone teve início a remoção das carcaças dos veículos destruídos por um incêndio no pátio de um posto de combustíveis às margens da BR-116 no perímetro urbano da cidade. O fogo destruiu 20 veículos. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para resfriar as toras de eucalipto que estavam numa carreta destruída no incêndio. Um guincho tirou o que restou de um caminhão caçamba no pátio do posto de combustíveis. Especialistas em acidentes com cargas perigosas também estão no local. Segundo os militares, ainda existe risco de pequenos focos. A princípio, o incêndio, o foco, estava aqui na motuária de madeira. A gente já controlou e agora está fazendo o trabalho de rescaldo. Na manhã do último sábado, o incêndio teve início supostamente em duas carretas carregadas de combustíveis. As chamas atingiram outra de eucaliptos. Depois queimaram mais 17 veículos parados no estacionamento do posto, que fica às margens da BR-116, no perímetro urbano de Teoflotone. Alguns veículos pegaram fogo por conta da onda de calor no ambiente. O combate às chamas durou quase 10 horas. Os levantamentos sobre o incêndio foram realizados pela Polícia de Meio Ambiente. Equipes do Corpo de Bombeiros e de uma empresa especializada em acidentes com produtos químicos permanecem no local para fazer o monitoramento. A preocupação agora é com a retirada dos combustíveis que estão no tanque, no subsolo. E isso pode oferecer risco a um novo incêndio ou também ao próprio posto e ao hotel que funciona na área. Algumas pessoas passaram o dia na tentativa de colher pedaços de metais no local do incêndio. As autoridades pedem que elas deixem o ambiente para não correr riscos. É um local que ainda oferece risco, né? Apesar de que já fez o combate, mas a gente pede sempre para o pessoal, né? Isolar a área, isolar a mediária.